E aí pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei nessa Black Friday. Então gente, o que será que eu comprei? Sendo que eu fiz um vídeo um tempão atrás falando sobre a Black Friday, que eu não ia comprar nada, falando que eu não vi nada de interessante, mas aqui estou eu, fazendo vocês de palhaços, né? Eu comprei umas coisinhas, mas eu vou mostrar pra vocês, não é nada assim, é focado pra crescimento capilar, que eram umas coisas que eu estava precisando há muito, muito tempo, que eu já estava querendo testar, e vou querer que vocês me respondam uma perguntinha, na verdade eu acho que vai ter várias perguntas nesse vídeo, mas antes de começar ele, eu já peço desculpas que provavelmente vai ficar grande que eu tenho algumas coisas pra mostrar e falar, e eu falo demais, eu me empolgo, né? Eu acho que vocês já estão acostumados. Mas assim, de avisos importantes eu tenho alguns. O primeiro, que eu queria falar que graças a Deus, depois de mais de dois meses, eu consegui responder todos os comentários aqui do canal. Que um tempo atrás eu dei uma boa desanimada, eu não estava muito bem, eu só estava mesmo fazendo os vídeos e postando, e vocês eu estava deixando um pouquinho de lado pra responder comentários assim nessa questão. Mas finalmente, respondi todo mundo, peço desculpa, espero que vocês não tenham se assustado e falado, nossa, que moleque louco tá respondendo esse comentário que já faz um ano que eu coloquei aqui nesse canal. Mas, graças a Deus, respondi todo mundo e tinha muito, muito comentário. Eu estava em nós poucos, que era bastante mesmo. E eu continuo com a minha reclamação que eu já fiz algum tempinho atrás pro YouTube, em questão dos comentários, que às vezes eles não me notificam comentários, aí quando eu notifico, eu clico, comentário não existe mais. Eu tenho certeza que não foi a pessoa que apagou, deve ter sido o YouTube mesmo. Eu acho isso muito estranho. E também que, às vezes, quando vocês respondem alguém, ou eu comento e vocês vão me responder, é muito raro aparecer notificação de resposta. Sério, gente. É muito raro. Aí quando aparece, eu consigo lá, às vezes, responder, curtir. Ou, se não, eu só vou ver quando, que nem eu vi bastante, quando eu estava respondendo nos comentários, que não tinha me notificado. Mas, finalmente, sou uma pessoa melhor, agora eu vou responder todo mundo direitinho. Tá bom? Não vou ficar mais dois meses sem responder ninguém. Outro aviso muito importante. Semana que vem, finalmente, teremos os vídeos, as resenhas dos co-watches, que eu já estou prometendo isso há um bom tempo. Aí vocês escolheram, primeiro, ter a semana da Widcare, que já teve. Gostei bastante do resultado, dos comentários também, que vocês deram. E agora, só a semana que vem, co-watches. E, uma coisa que eu estou pensando, mas assim, não é tão certeza absoluta, né? Mas, provavelmente, só quase certeza que sim, que a última semana de dezembro, vamos ter vindo de segunda a sexta, que eu vou falar aí, de tudo que eu usei, de tudo que teve resenha esse ano, o que eu preferi, o que eu gostei mais. Então, provavelmente, teremos esse vídeo aí, no finalzinho do ano. E, para o começo do ano que vem, já na primeira semana, que eu já vou começar desde o primeiro dia, né? Para o primeiro de janeiro, testar uma linha que vocês estão pedindo muito, 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 muito mesmo. Que eu vou até pegar aqui. Que é esses produtinhos aqui, da Carola. Gente, é muito elogio, muita gente quer ver. E eu decidi, vou fazer. E os produtos que eu comprei agora, tem a ver com crescimento, mas eu vou dar prioridade para esses que vocês estão pedindo bastante. Então, aqui tem o shampoo, canela, dois tônicos. Um é o tônico de café, o outro é o tônico que promete uma refrescância, né? Deixar o couro cabeludo de ladinho. E tem esse creme aqui, esfoliante, que até pode passar no couro cabeludo, pode passar nos fios. Então, vamos ter aí o mês inteiro de janeiro focado nesses produtos. As minhas resenhas de sempre, né? Primeiras impressões, no começo do mês e no final do mês. A minha opinião. Então, eu vou usar exclusivamente esses produtos aqui durante janeiro. Mas vai ter vídeo normal também. Agora vamos para o foco do vídeo, que eu já enrolei bastante. Comprei aqui na loja da Patrícia Elias. Quem não conhece Patrícia Elias, eu acho que todo mundo aqui já conhece, né? Caso você não conheça, dá uma pesquisada aqui no YouTube mesmo, que vocês vão encontrar o canal dela. O canal já é milionário, já tem muito, muito inscrito. E ela dá ótimas, ótimas dicas para tudo. Então, eu recomendo bastante o canal dela. E eu comprei esses produtos na loja dela, que foi, assim, muito inspirado nos vídeos dela mesmo, que eu quero fazer esse teste. Já começa aqui a primeira pergunta. Apesar dos passarinhos estarem cantando. Vocês querem vídeos de receita caseira? Receitas caseiras voltadas para crescimento? Eu quero muito fazer esse vídeo, mas eu tenho que saber se vocês vão querer assistir. Todos esses produtos que eu comprei é relacionado a isso. Para fazer alguma receita caseira. Que eu já vou falar. Eu comprei alguns óleos essenciais, que eu já estava querendo há muito, muito, muito tempo. Só que é caríssimo. Tem umas marcas que é metade do preço dessa que eu comprei. Essa que eu comprei, geralmente, era bem acima de R$30, R$40. Só que eu comprei tudo abaixo de R$30, que estava na promoção da Black Friday. Inclusive, esses produtinhos, deu uma atrasada. Porque a Black Friday foi dia 26. Eu comprei lá no dia 26, só que só chegou no meu aniversário, no dia 7 de dezembro. Aí eu já falei, gente, é um aviso aí do universo que vai dar certo. Que eu estou reclamando de alguns vídeos, que essa minha parte de cima está muito, muito rala. Está caindo muito o cabelo meu. Então eu quero, eu comprei esses produtos mesmo para dar essa fortalecida, para nascer fio novo. Eu não estou tão focado assim no crescimento mesmo, no comprimento. Eu quero mais os benefícios para tratar muito o meu couro cabeludo. Que eu tenho dermatite, às vezes me dá caspa. Então, meu couro cabeludo é bem ruim. Mas eu quero mesmo para poder tratar. E o benefício vai ser, se crescer, eu não vou reclamar nem um pouco. Então, eu vou até mostrar aqui os produtos para vocês. E por conta desse atraso, até me mandaram um papelzinho. Falando que, pedindo desculpa pelo atraso, que foi um volume muito grande de pedido. Aí eles me mandaram brindes. Não vou reclamar que eu amo brindes. De brinde veio essas duas vitaminas Cs. E veio esse sangue de dragão aqui. Essa seiva. Pelo que eu li aqui, ela pode ser usada com algum produto, algum creme. Para a gente passar no rosto, o que vai prometer, dar uma firmeza. Vai promover também, estimular o colágeno. Diminuir a flacidez. Então, tem bastante benefício, sim, para quem quer ter uma pele mais jovem. Então, eu vou gostar, vou usar. Eu estava até na minha, no meu carrinho para comprar. Mas eu falei, não, gente, está caro demais. Então, eu vou comprar só o meu foco, que é os óleos essenciais. Mas eu não fiquei tão focado nos óleos essenciais. Porque eu vi umas outras coisas na promoção. Então, eu falei, vou comprar, que é o produto da WNF. Eu comprei esses três aqui. Eu comprei um desodorante, que eu já estou usando. Aqui no canal, eu tenho uma playlist de desodorantes mais naturais. Que não tem alumínio na composição. Esse aqui também, vou fazer vídeo futuramente. Comprei essa água tônica aqui, que eu não tenho mais água micelar. Não tenho um tônico facial. Estava baratinho, eu paguei uns R$15, geralmente é R$30. Eu falei, vou pegar. Que curioso. Então, eu me comprei um sabonete. Esse sabonete é para o rosto. E ele promete hidratação e detox. Ele é bem gostoso de usar. E eu comprei porque, realmente, os meus aqui estavam acabando. Esses produtos. Já vou comprar para a promoção, né? Inclusive, os óleos essenciais que eu comprei é dessa marca também. E eu quase comprei, gente. Eu me segurei muito, muito. Se não ia dar mais de R$500. Quase comprei shampoo e condicionador de duas linhas dessa marca. Que é um detox e o outro, eu acho que é raiz forte. Me segurei muito, tirei do carrinho várias vezes e não comprei. Graças a Deus. Eu falei, gente, é foco. Tenho que focar nos negócios. Aí eu comprei aqui os óleos. Veio três óleos essenciais e dois óleos... É, puro mesmo, né? Óleos vegetais. Aí tá aqui. E também comprei a babosinha. Um gel de babosa que eu não tenho aqui. Eu não sei na onde tem aqui, perto. Para eu poder dar aquela mendigada, né? E falar, ai, me dá um pouquinho. Não tem, infelizmente. Mas eu comprei porque esses produtos aqui são os focos para receitinha caseira. Para fazer várias misturas de shampoo, de máscara, de fazer uma umectação também. Para realmente dar esses benefícios. Eu quero ver se vai funcionar. Eu tô muito curioso. Então eu vou falar de novo. Vocês querem vídeos desse estilo, mostrando tudo, mostrando as receitas, resultado. Eu tô muito afim de fazer. Então aqui tem o gelzinho de babosa. Que tava na promoção, mas ainda tava caro. Agora os brilhos aqui. Finalmente eu tava querendo muito. Óleo essencial de milaleuca. Consegui comprar. Ah, esse aqui. Qual que é? Óleo essencial de alecrim. Eu também tava querendo muito. E o meu óleo que tava assim, ó. No topo da lista, que é esse de menta piperita. Que é a hortelã pimenta, se eu não me engano. E refrescância. Vai ajudar muito benefícios. Todos esses óleos essenciais. Vai dar muito benefício pro couro cabeludo. Então, comprei finalmente. Que óleo essencial é caro pra caramba, né? É 10ml, mas é mais de 40 reais cada um. Aí eu comprei esses, que eu só foquei mesmo nos das receitas. Mas tem muito mais óleo essencial que eu já tava afim de comprar, mas... Fui focado. Aí de óleo vegetal. Eu comprei um óleo de argã. Gente, óleo de argã é caro pra caramba, né? E óleo de jojoba, que também é caro pra caramba. Então eu comprei esses dois óleos vegetais. Eu escolhi essa marca primeiro porque estava em promoção. Que, como eu falei aí algumas vezes, eu acho bem caro. Principalmente dessa marca. Mas tem outras marcas que... Na verdade, esses óleos essenciais puros mesmo. Fica nessa mesma faixa. Mas como eu falei, tem uns muito baratos. Se vocês já usaram esses muito baratos, funcionou pra vocês? Que eu sei que eu acho que é via aroma, agora não lembro. Que parece que ele é bem popular. Só que eu fiquei com o pé muito atrás. Porque eu não sei se ele é 100% puro. Só mesmo o ativo, tipo o... Cadê? Tipo o alecrim. Só ter esse ativo o alecrim e não ter mais nada a misturar. Não sei. Que como o meu couro cabeludo é bem chato, gente. Eu não quero arriscar, comprar uma coisa mais barata. Que tiver alguma coisa misturada e dar errado. Então eu quero o mais puro possível. Porque eu, Rafael, sou uma pessoa que acredita muito no poder dos óleos essenciais. Adoro o essencial. Eu tenho aqui dois. Que esse aqui já apareceu no canal. Que ele é uma mistura de óleos. Tem óleo de menta, decrim, capi e limão. Ele é o que eu uso pra fazer o meu detox capilar com argila. O meu tá quase na metade. Só que assim, o único defeito desse produto aqui. É o bicondosador dele, gente. Aquele conta gotas. Eu fui virar. Tem até no meu vídeo que eu fiz da argila. Eu fui virar. Caiu metade do negócio. Fiquei desesperado. Espero que dessa marca funcione. Seja de gota a gota. E eu tenho um outro óleo essencial. Que é óleo essencial de citronela. Ele é o uso mesmo pra ambiente. Pra espantar pernilongo. É excelente. E começou a chover. Então me desculpa se atrapalhar aí. Então eu vou adiantar aqui. Falar bem rapidinho. Pra não atrasar tanto. Como eu tô focando bem em crescimento capilar. Eu vou mostrar o que eu tô usando no momento. Que eu até comentei com vocês. Tô usando esses dois tônicos aqui. Da Soft Hair. Um é anti-queda. E o outro é de crescimento. E tô usando esse suplemento aqui. Da Multi Beauty. Que eu tenho... Eu comprei tratamento pra três meses. Que é o que eu sempre recomendo nos meus vídeos. Eu ia fazer né. Os vídeos separadinhos dele certinho. Mas gente. Eu... Agora a chuva aumentou. Mas continuando rapidinho. Testei por dois meses. Não vi resultado positivo. Comparado com outros produtos que eu usei. Então eu decidi que eu vou fazer. O vídeo dos dois juntos. Apesar de não ter me dado. Nenhum resultado assim satisfatório. Do que eu tava esperando. Eu achei algumas coisas muito positivas. Nesses produtos. Então eu não vou falar só mal não. Eu vou elogiar também. O que eu achei bom. E eu só vou passar a última vez aqui. Rapidão. Que eu já mostrei em vários vídeos. Já deve tá chato pra vocês. Mas é os meus produtos voltados pra crescimento. Que eu ainda vou fazer os testes. Só que eu não sei quando que eu vou fazer. Que eu vou primeiro fazer o da Carola. E depois focar nas receitas caseiras. Pra depois eu ir testando. Esses outros aqui que eu tenho. Eu tenho a linha completa. Daqui da MET. Do Boticário. É shampoo condicionador e tônico. Pra crescimento. Fiquei bem curioso. Porque eu vi o povo falando. Que esse shampoo é refrescante. E que funciona muito bem. O resultado né. É muito bom. Os produtos. Eu tenho aqui da Love Building Planet. Que tá aqui há muito tempo que eu comprei. Logo que lançou. Mas eu tô com receio de usar principalmente shampoo. Toda resenha que eu vi. Todo mundo criticou muito esse shampoo. E eu não sei. Se eu vou fazer os meus testes no mês inteiro. Ou se eu só vou usar algumas vezes. E trazer resenha pra vocês. Porque deu uma boa desanimada por conta desse shampoo. Que ele é super criticado. Comprei mais um tônico da Gota Dourada. Aqui no canal tem resenha da Gota Dourada. Que não foi muito bom. Que foi um tônico de alho. Com alguma outra coisa. Na composição que eu não vou lembrar. Que me deu uma reação estranha. Eu não gostei. E não tive resultado bom. Mas resolvi comprar esse com biotina. Espero que funcione. Eu tenho também. Essa linha aqui. É Mono Forte Pro A. Que tem shampoo, a máscara. E veio dois tônicos. Fiquei bem curioso. Porque tem gente que compra aquela vitamina A pura. Pra misturar no shampoo. E eu vi os resultados lá. Em vários vídeos. Todo mundo falou que cresceu em média. Cinco centímetros por mês. Mas eu não sei. Eu fiquei bem tentado pra comprar. O produtinho pra misturar no shampoo. Mas eu fiquei com o pé atrás. Porque eu não sei. Meu coro com cabeludo já não é muito bom. Se eu der uma bomba de vitamina A nele. Eu não sei o que pode acontecer. Então eu já comprei esse produto. Que já promete esses resultados. Eu só não acredito. Eu acho que não vai crescer cinco centímetros por mês. Mas vai ter teste dele aqui também. E por último. Esses produtinhos que já tem mais de um ano aqui em casa. Que eu não usei até hoje. Que veio na minha primeira caixinha da Baybox. Voltado pra crescimento. Eu tenho só o shampoo e o condicionador. Mas essa linha tem mais produtos. Que é da Biotec. Que ele é de biotina, café e rícino. É muito bom os ingredientes. Mas é isso. Eu acho que é só isso esse vídeo. Eu não sei quanto tempo que tem. Me desculpem mesmo se tiver mais de 20 minutos. Eu vou editar o máximo possível. E a chuva já tá doida atrapalhando. E a gata aqui né. Eu acho que eu não comentei dela. Coitada. Essa é a Nala. Já apareceu em alguns vídeos. A outra gata tá dormindo na caixa. Mas ela tá aqui. Já falaram pra aparecer mais os bichos né. Mas é isso. A chuva já tá insuportável. Então eu já vou me despedir. Que o vento tá forte também. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comente aí. Responda tudo que eu perguntei. Que eu nem lembro mais do que eu falei. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram deixa o like de vocês. Se inscrevam aqui no canal. E eu vejo vocês numa próxima. Tchau.